Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês, então eu espero que todos vocês estejam muito bem. Olha que apareceu de novo. Que isso? A minha piada. Eu hein, como assim? Bruno Bandeira. Aê galera, esse vídeo de hoje é muito especial com vocês aqui hoje, nossos queridos Almirante Bruno Bandeira. Almirante pra vocês. Uma grande honra ter meu amigo, companheiro, criador de conteúdo sobre nossa obra, que a gente ama tanto, sobre One Piece aqui no canal. Aproveitando que ele estava aqui em São Paulo, veio me visitar aqui no estúdio, uma grande honra, fico muito feliz de ter você aqui. Sim, vim pegar o café da tarde. Vem, vem tomar um café comigo aqui. E hoje a gente vai bater um papo mais descontraído, falando um pouquinho sobre o que a gente gosta, obviamente, One Piece, mas sobre a criação de conteúdo, sobre a nossa jornada na vida, porque também é muito importante, não só escutar e ouvir a história do Luffy, mas também conhecer um pouquinho como é que funciona por trás das câmeras. Então, mais uma vez, agradeço você por estar aqui comigo. Eu que agradeço, por me receber. Eu queria começar perguntando pra você como surgiu One Piece na sua vida. Essa é uma pergunta interessante. O primeiro contato que eu tive foi em 2007, quando eu ganhei o Playstation 2. E veio o CD, ele veio, né? Vem com um CD lotado de demos. E tinha um jogo de demo de Playstation 2 e de One Piece. Fantástico. E foi a primeira coisa que eu joguei, assim. O primeiro contato, assim, o primeiro mesmo foi com esse. Eu gostei muito do demo, assim, do jogo. Gostei lá na hora. E no ano seguinte começou a passar na TV. Começou a passar na TV aberta no SBT. E aí, por incrível que pareça, eu gostei. O pessoal critica a dublagem, pode falar o que for. Mas, assim, eu vi no começo... Fisgou. No começo te fisgou. Não importa, assim, quando você é criança, adolescente, assim. Você não vai julgar como é que vai ser... Foi o mundo, a ambientação de pirata, essa coisa de aventura, liberdade. Foi isso que te fisgou. Sim, a temática mesmo da aventura deles, cara. Foi um negócio muito bonito, assim. Foi um negócio que me encantou demais. E, assim, por mais que muita gente visse Naruto na época. Eu até falo isso no Flow. Porque, por mais que muita gente visse Naruto na época. O meu contato foi com One Piece na época, assim. Tipo, eu fui meio que um ponto fora da curva nesse sentido. Porque todo mundo falava de One Piece, de Naruto ao meu redor. Você é pro caminho contrário. Sim, e não foi nem de ser rebelde. Não foi nem pra tentar ser rebelde, não. Foi simplesmente a obra do acaso mesmo. Porque passava One Piece na TV, eu tava vendo. Quando tava passando Naruto, eu não tava vendo a TV. Então, tipo, não casou de Naruto, chegou até... Chegar até mim. Então, ficou com One Piece mesmo. Eu me encantei por One Piece depois. Quando eu comecei a jogar o videogame, né? O jogo lá que eu comprei pirata depois. Encheu as lacunas. Sim, e fui realmente assistir em 2011. Quando eu maratonei tudo. Aí não adiantou. Aí eu me fechei, assim. O meu mundo completamente se fechou pra One Piece. Porque eu virei fanboy. E, assim, virei fanboy em 2011, 2012. Até 2013, mais ou menos, assim. Nossa, eu era fanboy, assim, demais. De One Piece. Qualquer anime que você falasse, assim, qualquer... Não, não interessa. É pior. One Piece é melhor, One Piece é melhor. Sem nunca ter visto, assim. Era aquele fanboy ferrenho mesmo. Eu era fanboy. Eu era fanboyzinha, assim, adolescente. Eu era fanboy demais. Depois que eu expandi um pouco a mente, eu falei. Não, agora tá bom. Agora vamos conhecer outras coisas. E o vlog do Enel, como é que surgiu? Pois é, tipo... Por que o Enel, no nome, primeiro de tudo. E como surgiu... Era Videolog, galera? Era. Quem lembra de Videolog é uma coisa muito interessante. Muito interessante, muito legal. Quando você escuta vlog, é uma palavra que você fala, cara, vlog? É muito velho, né? É muito velho. Sim. Eu achei... Como é que surgiu o vlog na sua vida? E por que o Enel, também, no nome dele? O vlog foi meio nessa pegada, assim, tipo... De querer conversar, fazer novas amizades? A ideia do nome mesmo do vlog, assim, foi meio que nessa pegada, assim, da época, sabe? Tava bem alta, né? Pensa se que era... Chamar de vlog. Pensa se que tava bem alta, assim, com essas coisas de vlog, na época, né? Então, assim, eu botei esse nome também, eu juntei parte desse nome por conta disso. E o Enel foi porque, ah, sempre parece o Enel. Foi um negócio, assim, tipo, comentário, assim, que eu vi. E aí eu falei, ah, parece um pouco, assim, concordando muito, mas, ah, deve parecer, né? E aí foi isso. É porque branco é tudo igual. Branco é tudo igual. Mas aí eu botei, eu decidi botar, assim, vlog do Enel mesmo, sabe? E aí depois eu mudei por conta disso, sabe? O nome do vlog ficou meio datado e tal. E sempre quando me perguntavam por que o Enel e tal, eu tinha que explicar, o pessoal confundia com a Energia Elétrica, né? Com a empresa de Energia Elétrica daqui. É, eu até postei no Twitter, esse dia que acabou a Energia aqui. Eu falei, a culpa é do Enel. Aí ele falou, não, fui eu mesmo que ia, porque eu cortei tua energia. Foi. Pô, como assim? Tá cobrando dívida, cobrando aposta que eu não tô sabendo aí. Sim. Mas, assim, o nome mesmo foi por conta disso. Mas, assim, em 2012 foi quando eu criei uma página de uma pista no Facebook. E, assim, conheci pessoas que até hoje eu tenho, assim, não contato tão direto, mas se eu quiser, assim, eu falo com essas pessoas que também eram ADM de páginas, assim, na época, foram as primeiras páginas, assim, do Brasil que, de One Piece mesmo, assim, que o pessoal se conhecia muito. Então, muita dessas pessoas... Na época de fóruns, né? Tinha muito fórum também. É, fórum era muito frequentar. Piece Project. Sim, sim. Era muito... Era, tipo, o que bombava mesmo. Era o que bombava. O site que bombava. Os ADMs eu conheci e tal. Enfim, eu conheci bastante gente dessa época. E, aí, eu, em 2012, né? Criei a página. No mesmo ano, a paginazinha tinha conseguido 50 mil curtidores. Uau! E aí eu falei, ah, vou criar um canal. Vou criar um canal. E, aí, foi por isso que eu tive um pequeno alavanca, assim, inicial, sabe? Porque já tinha onde divulgar, que era a página. E, assim, o Facebook ainda tinha um engajamento muito alto. Tipo, tinha um alcance muito bom, mesmo orgânico, sempre precisava pagar. E tinha as outras páginas, sabe? Que o pessoal sempre divulgava os meus vídeos ruins, que eu fazia na época, em 2012, 2013. Eu acho legal essa coisa. A gente compartilha. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente assiste os vídeos do Bruno também. Grande parte do pessoal. E eu percebo que o pessoal tem muito carinho por você. Por você realmente vir dessa época em que as coisas eram tanto quanto rasteiras. Não tinha tanta informação. Então, você preencheu uma lacuna muito importante na vida das pessoas. E é muito legal. E eu falei uma palavra anterior, eu estou falando aqui, ó discurso bonito, mas eu queria voltar numa palavra que eu falei antes e te perguntar como é que surgiu essa coisa de apostas. Conta um pouquinho mais pra gente dessas apostas. Eu sei que eu entrei num discurso mó bonito. Mas eu acho que todo mundo quer saber como surgiu essas apostas, se você já perdeu alguma e se você pagou essas dívidas. Rapaz, uma pergunta de prova é essa. Uma pergunta de prova é essa. Mas começou assim, vamos lá, de novo. A história das apostas. Começou com um comentário de Facebook despretensioso, assim, sem qualquer compromisso. Eu só falei lá. Assim, tipo, mano, eu falei ninguém. Eu estava lá, algumas pessoas estavam discutindo, mas ninguém nunca vai resgatar isso daqui pra frente. Amanhã o pessoal já esqueceu. Aí eu joguei lá. Se o Enel não for shibukai, eu dou o meu cu. Mas foi só isso. Mas foi só essa, foi a única... Não tinha qualquer compromisso com nada. E aí, um ano depois só. Você pagou essa dívidas? Não, não paguei. É porque os caras são covardes. Os caras são covardes. Aí a pessoa me vê em um evento, assim, lá do anime. Ui, Enel, Bruno, e aí, gosto muito do seu fã. Posso tirar uma foto? Não, chega aí, Bruno. Virei essa bunda aí pra mim. Não é assim. Ninguém fala assim comigo. Tem que fazer uma massagem antes, galera. Você não pode chegar já, pedir um pai e aposta. Massagem, né? Um suquinho de laranja. Sim, chegar assim, me ver, assim, na rua, alguma coisa assim. Chega assim, faz assim nas minhas costas, assim, ó. Massagem, a massagem eu faço assim logo. Tem que ter um diálogo antes, né? Um clima tem que rolar. Cara... É aí que começou. Muito legal. Como é que funciona o teu processo criativo pra vídeos do The One Piece, assim, o processo criativo que eu falo, assim, o teu filho, como é que funciona o teu trabalho? Você escuta uma música, você tá sempre focado em The One Piece 24 horas, tá sempre jogando os jogos? Ou você só absorve o que você precisa naquele ponto? Você acha que chega a saturar, você ficar mergulhado muito em um só assunto? Não em um só assunto, você fala de outros, solo leveling, você tá falando de várias obras legais. Isso, perfeito. Mas The One Piece é uma coisa que fez você... É o carro-chefe. É o carro-chefe. É assim como tá sendo pra mim. Como é que é teu processo criativo, assim, na composição de vídeos de The One Piece? Se você tem que ter um feeling pra falar de um assunto que essa semana talvez não funcione, mas semana que vem funciona, conta um pouquinho pro pessoal pra saber como é que funciona isso daí. Tem uns reviews semanais que esses aí são, eu acredito que são os mais fáceis de fazer. São os mais fáceis de fazer porque, assim, são 20 páginas do capítulo. Normalmente, assim, por mais que a gente tire alguma curiosidade, faça alguma referência a algum capítulo anterior, ou use alguma capa colorida que teve pra mencionar alguma coisa assim, ou alguma pequena entrevista, sempre é o mais fácil de fazer. Sempre é o mais fácil que eu faço tanto, então é realmente algo que eu já tô mais acostumado. Agora, quando é um vídeo extra, eu já necessito, assim, tá no clima pra, tipo, se tem algum assunto do momento, beleza. Aí também é tranquilo, porque lançou alguma notícia nova, aí você vai fazer um vídeo teorizando sobre aquilo. Mas quando é uma pauta fria, que a gente chama, né, que é tipo um assunto que você vai lá, tipo, pra preencher mesmo o calendário, alguma coisa assim, ou porque você tá afim mesmo, é um negócio um pouquinho mais complicado, porque não existe aquele fogo do momento, sabe? Não existe aquele fogo do momento, tipo, de ter lançado o capítulo e de você tá animado pra tirar um vídeo. É um vídeo que você tem que soltar no dia pra preencher uma... Sim, também. Às vezes acontece isso, de ter que preencher lá o calendário, enfim, tem que fazer, né, mas eu tento assim, normalmente eu vou pelo que o pessoal tá falando, assim, por mais que seja algo mais antigo, alguma discussão mais antiga, se eu vejo o pessoal discutindo, aquilo me anima novamente, tipo, reacende aquele fogo pra eu falar sobre aquilo. Então, muito do que eu aproveito, assim, pros vídeos, funciona dessa forma, de eu inspirar, assim, do que as pessoas estão falando, assim, discutindo e de eu me engajar também com essa discussão a ponto de eu querer fazer o vídeo. Legal. Falando um pouquinho, acho que de One Piece, a galera também tem muita dúvida sobre isso ainda, pré-timeskip ou pós-timeskip pra você em One Piece? Putz, eu vi o... Pra você ter noção, eu terminei de assistir o One Piece em 2011, foi justamente na semana do timeskip. Foi exatamente na semana que teve o timeskip. Você gosta, qual que você tem um carinho? Carinho não. Acho que todo mundo vai falar, talvez, provavelmente, antes do pré, mas calma. Mas, onde você acha que tem essa coisa de, tipo, olha, se eu tivesse que assistir só um, você escolheria qual? O pré ou pós? Assisti, assisti o pré-timeskip. O pré-timeskip. Porque depois, eu confesso que eu fiquei meio desempolgado, assim, eu cheguei a acompanhar um pouco, mas o anime mesmo, depois que eu migrei pro mangá, aí eu deixei quieto, assim, eu falei, não tem como mais, o ritmo é mais lento e tal, eu preferi ficar só no mangá mesmo, assim. Então, se fosse pra assistir novamente, seria pelo fator nostalgia, assim, pelo fator pelo aquelas piadocas que a gente via no começo, assim, do Luffy jogando a fruta na cabeça. E tinha pretensão, né? É, assim, né? Essa pegada um pouco mais leve, assim, foi isso que eu sinto, é isso que eu sinto falta, na verdade. Então, se eu fosse pra rever, seria isso. Você acha que o Oda deixou de lado os outros tripulantes do Luffy, no pós-timeskip? Teve pouco desenvolvimento pra eles, incluindo o próprio Zoro, que é o personagem sempre ao lado do Luffy. Se a gente tira o Luffy, o Zoro fica... Eu acho que o Zoro acaba sendo até... Tendo mais destaque do que o Luffy. Você coloca um vídeo com o nome de Zoro e o nome de Luffy, o vídeo de Zoro vai dar muito mais views. Você acha que o Oda deixou de lado um pouco essa questão de desenvolvimento? Você acha que eles não mostraram tudo o que eles aprenderam no timeskip? Esta poderia ser uma grande razão do Oda não ter mostrado isso? Ou você acha que o Oda trabalhou todos eles bem após o timeskip? Eu acho que o Luffy foi bem, ele chegou no limite dele com o Gear 4, não tinha mais pra onde ir, depois disso só realmente criando algo novo, trazendo algo novo. Mas o Zoro, ele tem o lance de... Ele sim, o pessoal às vezes se confunde um pouco. Ele mostrou muito, muita técnica. O problema é que ele não mostrou coisas novas. É isso que eu vejo na diferença do treino dele, por exemplo, com o treino do Luffy. O treino do Luffy foi pra trazer coisas novas. E pelo que eu vejo, pelo menos até onde a gente viu do Zoro no momento, foi mais pra desenvolver o que ele já tinha. Então se ele lançava, antes era 360, quando rolar, agora ele vai lançar mil e não sei quantos. E se ele vai lançar tipo o Onigiri lá, ele vai lançar o Onigiri agora, o Rengoku Onigiri, que vai ser mais forte. Então você vê que normalmente o que ele mostrou depois do timeskip é só uma evolução do que a gente já viu. Falta a gente ver o Ashura, se ele vai aparecer com 16 braços e 6 cabeças, alguma coisa assim. Mas apesar de faltar isso a ser mostrado, eu não acho que falte algo muito misterioso, sabe? E pros outros personagens? Nami, Chopper, Robin, você acha que Oda desenvolveu bem esses personagens? É, o trio fracote ficou assim. O lance do Sop mais especificamente é que no começo ele voltou aparentemente corajoso, só que eu acho interessante a forma como o Oda fez em relação a ele em específico. Porque logo antes do timeskip ele tava lá, meu amigo, sangue nos olhos enfrentando Almirante. Ele tava assim, não queria saber, porque ele tava na verdade já acostumado com o perigo. Então ele passou 6 meses, que foi mais ou menos a viagem do pré-timeskip, assim, direto, uma coisa assim, sem parar. Então naturalmente a pessoa se acostuma com aquela sensação de perigo, né? Só que aí ele volta do timeskip confiante e quando ele tem realmente a primeira sensação de perigo que ele é encontrado, assim, tipo, grande mesmo, que foi o Endurance Rosa, que todo mundo dependia dele, aí ele se deu aquela borrada antes de começar a mitar. Então assim, ele começa a desconstruir o Sop pra no final do mangá ele de novo se acostumar e ter essa repetição desse processo, né? Ele se acostumando com o perigo e aí no final do mangá ele ter realmente a posição, né? Ele realizar o sonho dele de ser um bravo guerreiro dos mares. Legal, maneiro. One Piece, pra cada mistério respondido ou explicado, o Oda coloca 3 novos. Pra você quais são, sei lá, 3 grandes mistérios, não precisa ser grande, mas 3 mistérios de One Piece que te incomoda, que você fala, cara, eu quero muito saber o que é isso. Quais são os 3 mistérios que são a tua engrenagem principal aí de falar, meu, não consigo descobrir, não dá, como é que o Oda vai explicar isso? Fala pra gente um pouquinho aí, 3 mistérios que... Eu sinto muito do próprio One Piece mesmo, do próprio tesouro, porque já foi dito que é algo, assim, de certa forma material, não é uma ideia ou algo simbólico, alguma coisinha, as aventuras dele, mas o que a gente sabe também é que o One Piece é o tesouro que o Roger reuniu ao longo da vida. Só que aí que tá, esse tesouro ele criou ou ele encontrou também, né? Ele encontrou de alguém que já tinha deixado também no passado, quem sabe o Joy Boy, mas enfim, o que são essas coisas, né? Uma coletânea de coisas, é uma coisa só que vale muito ou são várias coisas, cadê o navio dele, assim? É um porém que realmente me incomoda. É legal que você começou falando, cadê o navio? Já me amendo outro mistério também. Cadê o navio? É, cadê o navio? O navio, ele saiu da ilha, da última ilha, né? Então, ele foi mostrado lá se despedindo do bando, ainda no navio e fica assim. Quais mais mistérios você acha que te incomodam? Você fala, cara, o bando não mostra nada disso, eu arranco os cabelos, não fala nada. Ah, cara, as sombras de trilha barca, assim, que eu acho que vai ficar só no mistério mesmo. Não tem nem muito por que voltar, porque perde um pouco, né? O mistério é pra ser assim, né? Tipo, se é pra passar a ideia de mistério, que fique no mistério, porque se você tira a máscara do que é aquilo, meio que perde um pouco a magia, né? Sim. Então, assim, não era pra ser algo completamente fundamental que fosse influenciar diretamente na história, era só, tipo, parte do mistério. Porque se mostrasse, provavelmente ia ser o quê? Alguma criatura bizarra com quatro olhos e, enfim, uma cara bizarra, né? Que não teria muita graça, ia ser aquela coisa cartunesca. Boa. Agora, um terceiro? Sim, eu acho que im-sama, que é muito chato, eu sempre fico, tipo, como é que eu pronuncio esse nome, né? E no masculino e no feminino, porque a gente não sabe ainda. I-M, 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 I-M. O negócio é porque a gente via o governo lá daquela forma estruturada como a gente já conhecia, e agora vem essa figura misteriosa mais acima ainda. Então a gente começa a pensar, caraca, mas como é que ela chegou lá? Mas como é que ela conseguiu, na verdade? Como é que ela se mantém no poder, sabe? É com o poder dela? Porque não pode ser só a influência da parte dela. Se fosse só a influência e ser alguma coisa, e o pessoal me dá uma porrada nela, acabou. Acabou a influência dela. Mas se for, tipo, uma mistura dos dois, alguma coisa assim, e como ela chegou lá, assim, no poder, principalmente, é o que eu quero saber. É, três mistérios bombásticos aí. Você acha que alguém vai morrer na tripulação do Chapéu de Palha? Da tripulação? Até, se eu não me engano, tinha uma fake news sobre isso, né? Tem, tem, de um suposto vazamento. Sim, sim. E aí... Mas pessoalmente, assim, no seu âmago, você acha que alguém vai morrer até o final da jornada? Talvez, eu gostaria, assim, eu veria o Luffy morrendo, assim, de forma, assim, bem pacífica. Eu gostaria de ver, assim, mas eu não acho que vai ser porque ou ele meio que já deu aquela dica de que vai ser um grande banquete. Banquete no final. E aí, se vai ser um banquete, assim, sem o Luffy, eu acho que não vai ter, tipo, uma aura de banquete, assim, né? Por mais que, poxa, como é que vai, tipo, mudar, assim, da morte do Luffy pro pessoal tendo um banquete, todo mundo animado. Então, eu acho muito difícil isso acontecer, assim. Se o Sopper morresse, seria legal. Se ele morresse... E tem a mentira dele, né? Que ele possui, que ele morreria em um grande guerreiro. Sim, numa ilha deserta, ele falando que morreria assim. Eu acharia muito legal se isso se profetizasse, assim. A gente não sabe se também vai ser algo num futuro distante, assim, ah, depois o outro, ele fala assim, ah, sim, ele morreu assim. Só que depois de 50 anos. Aí não tem graça, né? Seria interessante. Eu até fiquei pensando, putz, cara, viajando assim, viajando total. Sempre ele morrer numa ilha isolada, que ele tivesse numa ilha isolada mesmo, assim, no meio do combate. E assim, sei lá, aconteceu alguma bosta que ele ficou sozinho na ilha. O pessoal teve, ou que saiu, ou ele escolheu ficar lá, alguma coisa assim. E ele vai mandar o tiro supremo dele, assim, que vai salvar o bando de alguma forma, assim. De uma ilha até a outra, assim. E alguma coisa bem heróica, e aí ele explode. E aí ele explode, no fim das contas. Vamos lá, eu vou colocar umas outras aqui pra você. Você me fala quem que é o vencedor. Não precisa pensar. Sem pensar, né? Sem pensar. É, vou colocar aqui umas duelos que me vêm na cabeça também. Akainu vs Barba Branca. Começou. Mas calma. Não, não, eu falei que não podia pensar. É o auge? Os dois no auge? Os dois no auge? Não interessa. Não interessa, depois você acerta com o público. Akainu vs Barba Branca. Tá bom, Barba Branca é velha, o Akainu vence. Os dois no auge, Barba Branca vence. Roger vs Barba Branca. Empate, os dois morrem. Garp vs Roger. O empate, os dois morrem. Garp vs Akainu. O Garp velho... Gaguejou. É, gaguejou, mas já ficou meio quebrado. O Garp velho, o Akainu vence. No auge, os dois empatam. Os dois morrem também. Luffy vs Kaido. Putz, aí o Kaido mata ele. Zoro vs Mihawk. Agora o Mihawk ele vence, mas vai ter que usar a espada grande. Shiryu vs Mihawk. É, assim, o Mihawk ele venceria. A não ser que o Shiryu despertasse a fruta dele e burlasse o Haki da observação. Bugou. Shanks vs Mihawk. Shanks, com certeza. Essa aí não tem quem me tire da cabeça. Por quê? Porque ele vai ter o Akuma no Mi. Ou no mínimo a espada dele vai ter o Akuma no Mi. Ele vai ter o Akuma no Mi. Pronto, acabou. Sim, ele vai usar essa espada. Aceite, é isso. Entendeu? Ele tem o... Muito bom. Não, mas é porque por mais que a habilidade do Mihawk seja melhor, o Shanks vai aparecer com a espada Akuma no Mi que vai ser superior. Não tem jeito. Ele é superior no fim das contas. Cara, eu queria perguntar pra você agora quais são os seus planos pro canal? Como é que você encara essa jornada aí? Que bom, se isso um dia vai acabar? É verdade. E... A gente tava falando com ele, agora a gente não conversa muito sobre o futuro porque a gente não tem o controle sobre isso. Mas eu queria saber agora pra você quais os planos do canal? O que você quer fazer com o seu canal agora? Como é que você vai tocar essa... Como é que você tá enxergando o seu canal atualmente? Eu tinha feito um planejamento, eu comecei a tipo... De um ano pra cá na verdade não, né? No começo desse ano eu comecei a tipo pensar mais, me planejar um pouquinho mais, sabe? Pro que que eu ia fazer, assim, me organizar melhor. E principalmente começar a expandir, sabe? Eu queria, na verdade, duas coisas. Primeiro, aproveitar mais o público de uma pista que eu tenho, tipo, fazer mais vídeo. Não só o review que eu já fazia porque já tem as pausas, então fica mais complicado só depender disso. Então, eu meio que me coloquei na cabeça, assim, não, vou assim, então, já que vai ter o review, eu vou fazer um review e um vídeo extra de teoria, alguma coisa assim que seja, ou alguma notícia que seja assim. Principalmente quando não tiver o capítulo, né? Mas o outro ponto também que eu queria era, que eu tenho feito agora, é diversificar. O que eu quero é diversificar demais o canal, assim, claro que quando você trabalha essa expansão, assim, de início, também tem que tomar um certo cuidado porque... Você não vai, também, tipo, pular de A a Z, né? Você vai, primeiro, pulando de A pra B, pra C direitinho. O pessoal que assiste, a gente, às vezes, manda... Pô, faz vídeo de tal série, né? E não é assim que funciona. Sim, é meio complicado. A gente tem que fazer teste. Às vezes, um vídeo que você solta pra teste tem poucos views, aquele vídeo pode faltar pra gente no final do mês, entendeu? Então, são testes que têm que ser feitos devagar. Sim. Tudo depende, obviamente, do público, né? Então, eu tento expandir bem aos pouquinhos mesmo, sabe? Se eu falo de uma vez... Isso é importante que expandir, é. Sim. Aí eu vou começar o quê? Falar, tipo, poxa, vou com o Norreiro, tá maneirão. Vou ver se vale a pena comentar. Eu leio, tá maneiro pra caraca, tô curtindo, vou fazer. E aí tem algum, também, um outro shonen que tá rolando, assim, que eu também gostei pra caraca. Então, você começa a expandir, sabe? É isso que eu tenho feito. Procurado expandir aos pouquinhos, assim, de algo que consiga pegar uma interseção, né? Pelo menos grande dos dois públicos. Porque o One Piece um dia vai acabar. Então, a gente não pode só depender disso, porque senão, lá na frente, quando a gente tentar, depois de resgatar isso, né? Quanto mais a gente vai cavando... Na verdade, é uma metáfora muito curiosa. Quanto mais a gente vai cavando esse tesouro, que é falar de One Piece, assim, é muito bom, e a gente meio que se vicia nisso, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque lá na frente vai acabar, e o YouTube vai entender, assim, quando a gente fizer um vídeo aleatório de outro anime, ninguém vai assistir. E aí, o YouTube vai pensar, assim, ninguém mais se interessa por esse canal. Então, não vai começar a recomendar mais os vídeos. Então, assim, o YouTube vai entender dessa forma, né? Pelo menos a gente enxerga dessa forma, né? Como o algoritmo funciona, né? Ele não vai ler que é porque esse vídeo aqui é de um outro anime, mas é porque ele tá tentando outra coisa. Não. Ele vai ler que as pessoas do canal não estão se interessando. Maneiro. Então, é expandir dessa forma, aos pouquinhos. Cara, pra encerrar esse vídeo, eu queria perguntar pra você uma pergunta bem simples, que eu queria que você respondesse olhando pra câmera ali. Pode ficar até aqui no centro. Pessoal, com vocês agora, o Bruno vai responder o que é One Piece. Putz, o que é One Piece? One Piece é a reunião de todos os... Sem pensar, o One Piece é a reunião de todos os tesouros do Gold Roger. Esse tesouro não significa que ele que criou, mas que ele reuniu ao longo da vida. Mas, agora o One Piece, agora o Evandro vai completar esse pensamento. Pode vir aqui pra você. Não, eu queria saber qual era a sua opinião. Pronto, tá respondido. Eu tô com você, tô com você. É uma pergunta muito difícil. Mas, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Muito feliz de você ter vindo aqui. Espero que a gente possa fazer esse vídeo mais vezes. Sim. Até deixar avisado pra galera, a gente vai estar fazendo umas lives em conjunto, interagindo mais com vocês em vários canais aqui que falam One Piece. Então, vai ter live em todos os canais pra gente estar interagindo, trocando ideia, conversando, batendo papo, dando risada, que eu acho muito importante essa interação, a gente se divertir. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui comigo, ter participado desse vídeo junto. Pode mandar seu recado aí pra galera. Um abraço aí pra todo mundo que acompanha One Piece. Sim, mais uma vez, obrigado por receber aqui. E assim, eu fiquei, caraca, mano, conheceu o Evandro, como é que vai ser o negócio, né? Mas, super de boa, super de boa, super tranquilo. A gente bateu um papo, assim, muito incrível, antes de começar a gravar, assim, foi muito maneiro mesmo. Assim, e agora a gente vai partir pra um outro papo. Um outro papo, assim, mais particular. É. Se é que vocês entendem. Pagamento de uma aposta. Eu vou cobrar pra vocês, não se preocupe. Sim, tá bom. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau.